E aí galera do canal Forgottenfeelingsgames, estamos aqui em mais uma missão do canal Nós iremos fazer a missão secundária Blistering Love Onde a gente chama a Rook para sair Pra vocês que curtem os vídeos, deem um like e se inscrevam no canal Toda semana um novo vídeo Vamos lá galera Blistering Love Ligue para a Rook e chame a Rook para sair O Johnny quer te chamar para um encontro, o que você acha? Johnny mesmo ou você? O Johnny, você mesma disse que sabia diferenciar a gente? Tá, e pra onde a gente iria? Pra onde você quer ir? Silverpix é Cláudia em Northamook Tá, eu passo na Afterlife para te buscar então Ok Vamos para Afterlife para buscar a Rook É rapidinho aqui E lá vamos nós galera Pegar aí a Rook Vamos lá Estamos quase finalizando aí nosso modo campanha Agora estamos fazendo algumas missões secundárias Toda semana aí um novo jogo e um novo vídeo Chegamos aqui na Afterlife Pronto Os caras estão te levando como risca? Pronto É pra ser um elogio? Tu tá... Tenta de novo Quem sabe você dá sorte na terceira tentativa E aí Rook, tá pronta? Você, de novo E aí, bora? Cadê o Johnny? Não consegui ouvir Tô só de motorista Eu tô só de motorista Tô vendo que você segura ele na rédea curta Você está lendo o seu tempo Esse é o Porsche do Johnny? É, fia Era o que estava no container Naquele que o Grayson tinha comentado Hum, tá bom Tenho várias lembranças nesse carro Vamos lá Silver Pixel Cloud é o seu lugar favorito? Foi uma vez, eu acho E já faz uma data Vamos lá Está fora de moda há muito tempo Mas o Silver Pixel ainda tem um funcionando Parece um ótimo lugar para o encontro Foi o que eu achei Por isso eu pedi para o Johnny me levar lá A um dia em dia Acabou que... Então a ideia não foi dele Claro que não Para ele, uma noite romântica Era sair explodindo a sede da Arasaka Mas é o que está parecendo o Ghost Quando ele dá o lugar Ela, né Dava o lugar para eles terem um encontro Agora eu tenho que liberar o corpo O Johnny nunca fez nada à toa Sem motivo nenhum Qual é a jogada da vez? O Johnny mudou Ele só quer passar um tempo com você mesmo Sem compromisso Sem nenhuma pegadinha Ah, tá Aí eu libero o corpo para o Johnny Oh, quase eu não bati E o Johnny vai E faz a noite Ghost Com a Rogue Um Johnny Silverhand altruista Pelo jeito você é uma boa influência para ele Depois de 50 anos Tá que normal aí Chegando... Chegando... Chegando nova área Já pontal E eu aqui batendo Agora North Oak Curva fechada também Pelo amor de Deus Vamos lá, está demorando para chegar a esse lugar, ainda tem umas curvas ainda, olha só, e chegando galera, vamos lá Vou ver, tenta entrar, se não consegue nos vencer, junte-se a nós, te chamamos para o encontro, tudo bem, joga o seu jogo, vou só observar Vá para o cinema drive-in Se não consegue nos vencer, junte-se a nós, te chamamos para o encontro Tudo bem, joga o seu jogo, vou só observar Tá, e aí, como é que a gente vai entrar aqui? Olha, tem uns caco aí Muito euro dólar Tem que achar o código, cadê o computador aqui? Usar Mensagens, identificações Essa deve ser a ceia Acho que vamos mesmo ao cinema, pelo jeito Olha, que a ceia é mais fácil Zero, zero, opa, não, não pertei oito Zero, 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 zero Tá bom, vamos lá Muito bem Muito bem Muito bem Tenta botar o projetor para funcionar Eu arranjo o lugar para sentar Com certeza Vamos lá Agora conferir o projetor Pode deixar A entrada é bem aqui Ó, mais um caco Calma Calma Calma, Johnny Calma Tô vendo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver Olha só A última coisa foi Buxido 10 Perfeito Parece uma bosta Bem fedida Vê, a gente tá no drive-in O filme é o que menos importa, porra Só queria um barulhinho de fundo Sangue, peitos, tripas Essas porra aí Buxido tem isso tudo Beleza, Vê Pode ir Eu assumo daqui Divirtam-se aí, pombinhos E lá vamos nós Arranjando o melhor lugar Vem cá Oh, lá, there's a mad sure Igualzinho ali É tipo um Mad Max É assim que você imaginava essa noite Eu sabia que as coisas teriam que mudar Pra gente finalmente poder ir ao cinema Só não achei que mudaria tanto assim É, mudou bastante Dá pra fingir que estamos em 2015 Nos conhecemos agora E eu ainda não sei Que você é um filho da puta Eu gosto da Rogue de 77 Mas eu gosto da Rogue de 2077 É Então, estamos em 2015 Se desse pra recomeçar tudo O que você mudaria Ou não mudaria Não Nunca fiz nada de arrependo Eu mataria Smasher Ficaria Faria tudo Pra não te perder A única coisa que importa é que eu voltei para você Sinto que você está me contando Alguma coisa Eu acho que você está escondendo Eu acho que você está escondendo alguma coisa Johnny Tem um monte de coisas que eu estou escondendo Mas a gente só tem essa noite Não tenho muito o que oferecer Não tenho muito a oferecer Vou escolher a opção de baixo Ainda é mais do que antes Eu sei que eu caguei no pau feio antes Eu percebi Eu só era eu mesmo contigo Só contigo Só pra ter mais história Eu não sei nada disso Johnny Eu não consigo Eu sei o que você quer fazer Mas Eu não estou na mesma vibe agora Eu disse alguma coisa errada Eu não sei do que você está falando Foi alguma coisa que eu disse Não Você só chegou tarde A Rogue que você conhecia morreu E eu não quero ficar fingindo que não aconteceu Não faço ideia do que você está falando Eu sei Eu queria que você tivesse sido assim Vamos só assistir ao filme E vai ficar por isso mesmo? Acho melhor Se cuida Johnny Ué Foi simplão A Rogue sumiu Isso Então Acabou bem? Eu acho que não deve ter dado muito certo Não Era pra ser só uma noite maneira no drive-in Agora ela está puta e não me diz porquê Algum palpite? Quer investigar? Lembra do Grayson De como ele falou? De como foi estranho? Estranho não é bem a palavra eu acho Ele estava brincando com ela Alguma coisa desse estilo Vou matutar um pouco Me leva até o Norfolk É pra te ajudar a resolver o lance da Rogue? Não É o Carrie Te conto mais lá Só que o filme era uma merda mesmo Conquista alcançada Abustido a dois Trabalho concluído galera Valeu Falou galera E aí galera do canal Forgotem Finis Games Eu sou Roberto Silva Peço pra vocês que curtiram o vídeo Que deixem um like E se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado Aí galera Forgotem Finis Games O canal de jogos da nova geração E aí